...a sofrer como nós. Não, mano. Mais ninguém. Nelson. Nelson, estás bem, mano? O que é que aconteceu? Estiveste bem, estiveste bem, mano. Vá, levanta-te, levanta-te. Bom trabalho. Estiveste bem. Sei exatamente onde pôr lixos como este. Alguras onde a Agostina não a encontrará e onde ela não poderá magoar ninguém. Não, 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 não. Ela só mata traficantes de droga, man. Matar? Nelson, assassinar traficantes de droga. O que é que tu achas que eu faço com o D.O.P.? O que for preciso para salvar o povo, a comes. Não, man. Deixa ir. Não. Nem pensar. Ouve, lá por teres a mesma doença que ela e não Dom, doença, não quer dizer que vamos ajudar todo o lixo que encontramos. Ouve. Eu nunca te vou abandonar, ok? Nunca. Mas esta vai para uma jaula. Ei! Agora tem a opção de revitir ou corromper. É basicamente. Tem a opção de ajudar a jaula a controlar-se e a não matar os traficantes de droga. ou se o vento terem que estar fora e juntarem-se a ela e matarem os ativistas. ela fica à minha responsabilidade. Sim, claro. Porque a responsabilidade é um dos teus pontos fortes. Eu trato disto. está bem. Eu estou cá pela tribo. Não para apanhar bioterroristas. Sou uma condutora! e não para apanhar bioterroristas. Ah! Ele é fixe. É fixe. Só que... hoje não. Pois. Vamos conversar. Mais uma boa ação e... Ei, Red, desculpa. Ah! Olha quem ela é. O encontro do clube dos contos... Só queria falar com ela, ok? Para ver se nos podia ajudar. Não vais fazer aquela tua cara de birrinhas, pois não? Tu sabes que eu detesto isso. Ouça, alguém como ela não devia andar à solta pela rua. Ah, estás a esquecer-te de quem mais é como ela? Não é o mesmo. Tu és diferente. Sim, eu sei. Sou o teu irmão. E o teu irmão está a pedir-te ajuda para tentar ficar vivo. Se não queres fazer isso por mim, então... faz pela tribo. Ok, do que é que precisas? Obrigado. Tenho de ver o que é que este poder novo pode fazer mais. E és a pessoa a quem recorro quando preciso de retransmissores centrais. Pronto. Já enviei. Pela tribo e por ti. Obrigado. Depois digo-te o que consegui. Não, eu não quero saber o que conseguiste. Adeus, cara de birrinhas. Feds, sabes aquelas caixas brilhantes que os DUP espalharam pela cidade? Ah, já as vi. Acho que as usam para nos vigiarem. Bem, descobri uma maneira de as usar para, tipo, ganhar mais poderes. Vou experimentar agora com o poder de neão que me desce. Que te dei? Ih, pensei que talvez quisesses vir também. Podias explicar-me as coisas novas? Ah, eu hoje já lidei com traficantes suficientes. Por isso? Por que não? É assim mesmo, mieda. Vai-te lixar. Supostamente há uma coisa dessas na esquina da Second com a mãe. Ah, já a vi antes. Encontramos-nos lá. Corpo, a corpo é uma sequência. É uma... É assim mesmo. Ah, sim, eu senti isto. Ei, Feds. Está aqui? Está bem. Eu e os detetores de condutores não nos damos bem. Bem, espera-te e veres isto. Estás por tua conta, Adele? Ei, vocês viram uma miúda baixinha, cabelo... Uou, cortei-lhe as asas. De nada! Ei, eu ouvi tiros. Eu avisei que aquelas coisas te encontram. Não, acho que estavam a fazer a patrulha. Bem, encontrei mais uma coisa daquelas. Deixei de sinais para encontrares. Vês? É um marcador de neon. Ah, sim. Já vi. Só tens de seguir isso. Ei, Feds. Encontrei alguns exemplos do teu trabalho. Não será melhor teres um bocadinho mais de calma? Tenho de alimentar a fúria, meu. Ou não alimentas a fúria, ela morre à fome e torna-te uma pessoa mais simpática, como eu. Ou se calhar podias ir dar uma curva? Ou não alimentas a fúria, ela morre à fúria, ela morre à fúria, ela morre à fúria. Ah, toma lá, seu monte de lixo que vende veneno. É isso que mereces. Ei, fumaça! Queres participar? É isso que não é um nível de carma. Ainda queres ajuda? Não preciso mas aceito! Sofra! Não! Que coisa aqui! Meu! Eu vou abrir o que era aqui! Eu vou abrir o que era aqui! Polícia! Estou... 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 Estou a merda! Estou para trás, assiste! Vou procurar mais uma coisa daquelas! Estou a merda! 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 Então, gostaste de matar os traficantes? É uma alta sensação, não é? Sabes, se calhar devíamos ter mais calma com os traficantes! Estás a ficar manso, Cel? Ei! Nós temos poderes! Eles não! Por isso temos de ser pessoas melhores, dar-lhes um desconto de vez em quando! Pensa nisso! Já, já, como queiras! Vamos é procurar mais alguns poderes! Então, estamos emnorging! Os raro daqui... Aqui ok! Por isso... Pensa nisso! rh! Bueno! atacos... Ah! Tchau! Tchau! Iniciar procurando chegar-te! Procurando tirar tudo! Procurando chegar-te a vossa dificuldade! Ah, vai ser um bocadinho complicado! Acesse o aflito! Acesse o aflito! Acesse o aflito! Eu não percebi o que é! Como é que está a fazer? Acesse o aflito! Tanto assim! Acesse o aflito! Fico com o pé fora da cidade! Aqui no momento! Acesse o aflito! 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 Amém. Amém. Agora bem, antes de continuar, vamos pegar este aqui. Amém. Fetch, vejo que começaste a deixar os traficantes vivos. Não posso deixar de pensar que influenciei essa decisão. Os convencidos como tu acham-se responsáveis por tudo o que acontece no mundo. Tudo, só pela diferença bastante visível do teu comportamento, mais nada. Amém. A próxima marca. A certa altura vocês que tem, tipo, praticamente pequeninos. Agora bem, lá está o sítio. Quer dizer que tem um sprint de forma a que só quando vocês largarem o dão de um círculo, né? São quatro círculos, vão colocar as medidas. Teres o dão. O que é que vocês param? Pronto. Pronto. E... E... Este mesmo círculo, vocês, a certa altura, param do fazer. A habilidade que vocês ganham, então... O que é que vocês não largarem o círculo? Para... Espera. Ui. Aplausos. Hehehehe, caralho Caralho Say hello to my little friend ... É um show de lasers e tanto Porra meu, o que quer que fosse ouvido aqui Sabes, se quiseres ficar por perto para assistires a... ...uma cena destas... Estive a pensar no que dissesse antes ...sobre os traficantes de droga na rua Ah sim? O que eu achei de ir atrás daqueles maludidos traficantes é insignificante Para que é que servem, que os poderes novos têm de abdicar dos antigos Isto vai mudar tudo Bem, eu gostava muito de te acompanhar na próxima viagem. Então, vamos fazer uns upgrades. Não, primeiro. 4, 5 partes. Série. Já, este é o único que eu tiver. O que eu tenho que ver é se dá para conseguir todos. Vou tentar fazer isso. Depois no salto. Género. Vou pegar aqui, por exemplo. Nesta daqui, tentar pegar tudo do género. Fazer atitudes kármicas do mal. Karma do mal até pegar estas todas. Tenho isto. Por tipo, as cenas do karma do mal são as coisas que têm mais poder destrutivo. Por exemplo, olha aqui este. Aumenta o nino número. Fumo. Divis-lhe numa rajada contínua. Faz uma inversão de flutas. Para um lançamento de flutas mais poderoso. Depois tem este. Vai este por causa de usar a karma do mal. Já não é tão bom. Está a ver? Depois tem. Lança. Fecho com mais pressa. Enemigo que entra numa busca de karma. Obliterados. Este tipo de sócio. Vocês verem a jogar para karma do mal. Para ver tipo. Que parte das habilidades que vocês ganham. No momento que os tipos já dão. Karma do mal. Estão muito bons. Aqui única. Aqui é só a karma do bem. Mas por exemplo aqui. Esta seria fisteira. Esta. Esta também. Esta já não. Tipo que aqui era só pegar. Esta e esta. Aqui era este. Esta aqui. Esta aqui. Esta aqui. Parte dos. Esses monstros. E. Esta aqui. Ali. Apoio. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não.